O CTG Pampa do Rio Grande traz ao tabuado a sua invernada adulta que apresentará as danças tradicionais da balsa na mão trocada como primeira, como segunda a tirana do lenço, como terceira o anu E como última dança, o shot de duas damas, com os senhores aqui mesmo de Caxias do Sul, a invernada adulta do CTG Pampa do Rio Grande O CTG Pampa do Rio Grande, o que é o que é? Hacia a noite dos meus sonhos Ante a estrada de um sorriso Pois deste mundo eu preciso Pra hora de ser e ter Vejo o meu céu renascer Pela voz do sentimento Que assoviu nos momentos Em que a vida abriu O achamento dos teus prejeitos Somos de ventos Pra não perder as horas calmas Nesta metade perdida Pois a vispeio, o movido Deste museu, porém O que vira seu sereno E soltamente sonhei Perder em todo o futuro E soltamente sonhei Perder em todo o futuro E soltamente sonhei E soltamente sonhei Perder em todo o futuro E soltamente sonhei E soltamente sonhei E soltamente sonhei Perder em todo o futuro E soltamente sonhei 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 Amém. 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 Meu nome não vale nada, meu nome não vale nada, adeus meu bem, vou-me embora. Amém. 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 A lua é pássaro preto, passarinho de verão. 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 A alma, a dor no coração. A lua é pássaro preto, passarinho de verão. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.